Oi, turma! Eles começaram a ser presos no Brasil, né? Dirigente de clube aí Olha aí o que fizeram com o Cruzeiro Com o Vasco, com o Botafogo Foi alguém preso? Olha aí o que fizeram com o São Paulo Olha o Corinthians, rapaz Olha aí o Corinthians do jeito que tá E não vai ninguém preso, velho Tudo normal E tudo, patati, patatá Tá na hora de dirigente de clube ser preso Por lesar A instituição, rapaz Tá louco? Pelo amor de Deus E nada a prova e tudo mais Os caras roubam na caruda, rapaz Se inscreve, ativa o sininho, taca o dedão no like Compartilha o vídeo com todo mundo Deixa o seu gostosinho Que é muito importante pro crescimento do canal, tá certo? Taca o dedão no like aí Deixa o seu gostosinho Que é muito importante pro crescimento do canal Tá na hora, mano São Paulo tá devendo aí Mais de 600 milhões O Corinthians aí 2 bilhões E não acontece nada Olha o que fizeram com o Cruzeiro O Cruzeiro foi parar no Fantástico, cara Acabaram com o Cruzeiro Limparam os caixas do Cruzeiro, rapaz Acabou com o Cruzeiro E não foi nenhum dirigente preso do Cruzeiro Tal de Itair Machado Lá Lá Foi ninguém preso O Cruzeiro O torcedor do Cruzeiro Sofreu Tá sofrendo até hoje Agora com a venda do Cruzeiro Que o Ronaldo mudou Levou pro dono do supermercado BH Que talvez o cruzeirense vai começar A ter um pouquinho O Cruzeiro passou 3 anos na CLB Mas sofrendo o torcedor do Cruzeiro, rapaz Olha o Vasco, velho Acabaram com o Vasco, cara Botafogo Esses clubes que é saf Aí tava tudo falido Olha o São Paulo, rapaz O São Paulo lá com o Aydar Com o Presidente Leco Os caras Estortiram o clube Tem negócio de nada provado Meter a mão, cara E não acontece nada Dirigente de clube não acontece nada, rapaz Continua sendo conselheiro Tinha que ser expulso do conselho do clube Não podia nunca mais pisar no estádio Não podia nunca mais ir no clube, cara Dirigente do clube não é torcedor, rapaz Dirigente do clube não ama o clube Eu acho que dirigente do clube Tinha que ser tudo profissional Até presidente Até presidente de clube Tinha que ser tudo profissional de futebol Não tinha que ser nada de conselheiro Porra nenhuma Porque é muito dinheiro que envolve, velho É muito Por que que o pessoal do Conselho de São Paulo Do Corinthians Palmeiras Cara, é muito dinheiro que envolve esses clubes, irmão É muito Tá na hora de dirigente de clube ser preso Quando o dirigente Olha aí o Corinthians, rapaz Surgiu um negócio de nota fria aí No restaurante Só num dia no restaurante Em Guayanase Os caras emitiram a nota No restaurante de Corinto Quase mais de sete mil reais Pra depois o Corinthians Ressarcir o restaurante Os caras aí almoçavam lá no No restaurante de Guayanase Aí o pessoal almoçava E emitia nota fiscal Nota fiscal pra depois Você ir receber, sabe? Entendeu? Só num dia no restaurante Foi sete mil e pouco reais De nota fiscal Numa nota fiscal, cara O pessoal tá falando aí Que vai ter casa de polícia no Corinthians Lavagem de dinheiro e tudo mais Das antigas gestão Olha aí, tá o Corinthians E não acontece nada Os caras querendo derrubar o presidente Os caras não querem Não querem largar De comer o filé mignon, cara Porque imagina o dinheiro Que tem no Corinthians Os caras ficaram mais de doze anos lá A renovação e transparência O pessoal do André Sanches Do Duílio Lá no São Paulo Era sempre o grupo do Juvenal Saiu o Juvenal O Juvenal botou o Ardar Do Ardar veio o Leco Do Leco veio a porra toda O presidente Casares É dessa turma também Só que me para A não ser que aconteça De vir um presidente Que realmente Seja torcedor Que ama o clube de verdade Que quer ver o clube bem, mano Que não quer roubar É o que aconteceu Com o Paulo Nobre no Palmeiras E com o Eduardo Bandeira de Mello No Flamengo Flamengo e Palmeiras Passaram o mesmo perreio, hein, rapaz E não foi ninguém preso Mustafá Do Alib no Corim Não foi ninguém preso Palmeiras e Flamengo Na década de noventa No começo dos anos dois mil Tava arregaçado No começo dos anos dois mil Ali de dois mil A dois mil e Dez Dois mil e onze Ali Palmeiras e Flamengo Tava um regaço, rapaz E não vai nenhum Eu vi falar que esses tempos O dirigente do Inter foi preso Deixa eu ver Vi falar que o dirigente do Inter foi preso Dirigente Do Internacional Do Inter Preso aqui, ó Ex-presidente do Internacional Vitório Pífero E seu ex-presidente de Finanças Pedro Alfatato Foram condenados por estelionato Organização criminosa E no caso do segundo Lavagem de dinheiro Em razão de desvios milionários Feito durante a gestão do clube Entre 2015 e 2016 Mas será que tá preso? Deve estar preso nada Foi agora, esse ano, ó Os dois dirigentes foram julgados Nessa segunda-feira Foi em março A informação foi divulgada Pelo repórter Fabrício Pelos crimes Pífero Foi condenado há pouco mais de dez anos Em regime fechado Já Afatato Pegou quase vinte anos de reclusão Também em regime fechado Ambos, porém, recorreram Da decisão do juiz Além dos dirigentes colorados Também foram condenados Processos vários empresários De ramos Do ramo de condição civil De acordo com a investigação Os crimes deveriam mais De treze milhões Dos cofres Os caras desviaram Mais de treze milhões Dos cofres do clube colorado Mas não tão preso, cara Eles Revogaram, né Da decisão do juiz Tô E tão Esperando em liberdade Treze milhões Roubaram o Inter Por isso que o Inter caiu Olha o Santos, irmão Olha o Santos Olha o que fizeram com o Santos Tá na hora de dirigentes de clube Ser preso, cara Dirigentes de clube Que é o mal do clube Mas você conta nos dedos O cara que ama o clube Que quer ver o clube de futebol bem Porque clube de futebol É uma mina de dinheiro, irmão Dá muito dinheiro Todos os clubes grandes do Brasil Todos Olha o que fizeram com o Santos Acabaram com o Santos, rapaz Desde a época do Neymar Lá Só dinheiro Imagina o dinheiro Que vai com venda de atleta, rapaz Empresário Os clubes de futebol Os dirigentes de clube Têm tudo rabo preso, rapaz Se a polícia abaixa Nos clubes de futebol E há um monte de dirigentes presos E não vai Não acontece nada E quem fode é nós, rapaz É nós que sofrem, cara É só nós Dirigentes de clube Rir da nossa cara Uma vergonha Se liga, hein O Kiko Casagrande O Kiko Casagrande falou Eu estou falando Há mais de um ano Há mais de um ano e meio Que eu nunca vi O Corinthians Numa situação como essa Lá atrás Já com o Duílio Duílio, pra mim É o pior presidente Da história do Corinthians Que a herança maldita Que deixou pro Augusto Foi uma coisa assim De não saber o que fazer Aí entra essa nova direção Eles são incompetentes Totalmente incompetentes Eles não sabem nada De futebol Eles não têm conhecimento De futebol Eles não têm conhecimento De Corinthians Pra mim Todos eles Desde Duílio Até esses caras aí Pra mim Não são corintianos Porque corintiano De verdade Não faz isso com o time Não faz isso com o clube O contrato do Carlos Miguel Gente É um contrato O Duílio fez no ano passado Esse contrato De passar o ano E o valor Ser 4 milhões de euros Qualquer time pode contratar Sendo que O Cássio Tava saindo agora O Cássio foi saindo E ninguém foi ver esse contrato Ninguém sabia disso Ou alguém ia confiar Plenamente Que o Carlos Miguel Ia receber propostas De qualquer time de fora Principalmente da Inglaterra Ia falar Não Eu amo o Corinthians Eu vou ficar aqui Gente Caramba Essa é inocente demais Ou incompetente demais Ou as duas coisas Irmão Essa fita Beira aqui Rapaz Tá louco Irmão Essa fita Do Carlos Miguel A multa dele É 4 milhões Alguém mesmo De dentro do Corinthians Da Antiga gestão Caguetou Para os empresários Que a multa Do Carlos Miguel É 4 milhões Rapaz Gente De dentro Do Corinthians Caguetou Rapaz Você vê o São Paulo O São Paulo Quando entrou Com o presidente Casares Na primeira gestão Foi lá na época Lá da Da pandemia E o brasileiro Acabou em fevereiro E quando vira o ano O presidente Casares Assume E sai do presidente Leco Poderia muito bem O presidente Leco O presidente Casares E o Leco O presidente Casares Virar pro Leco O São Paulo Era o líder do campeonato Na virada daquele ano De 2020 Pra 2021 São Paulo Estava jogando bem Com o Diniz O presidente Casares Podia falar Leco Continua você aí Na hora que acabar O campeonato brasileiro Eu assumo Pra não ganhar Esse campeonato Mas não O presidente Casares Assume em janeiro Começou a mandar O pessoal do Leco Tudo embora A jogadorzada Era amiga do Pássaro Do Raí E fodeu É ego irmão O presidente Casares Com certeza Achou que o São Paulo Poderia ser campeão Tudo É Entendeu Custava nada Esperar até fevereiro O campeonato brasileiro O presidente Casares Sumia Deixou o Leco lá Os caras Não querem ver o bem Do clube Aí o presidente Casares Talvez agora Ele pegou também Terra arrasada Ele pegou Terra arrasada O presidente de São Paulo É o atual Tá na hora O presidente de clube Ser preso Tá na hora Eles não Eles não gostam Dos clubes Tá na hora O cara entra lá Rapaz Faz o que quer E deixa o clube No buraco O cara lá Fica três anos E rouba Acaba com o clube Rapaz E eu não entendo Por que Que não se abre Essa porcaria Dessa caixa preta No parque de São João Abre a caixa preta No Corinthians Não começou em janeiro De 2024 Essa semana saiu O Corinthians perdeu O processo Pagou 700 pau Para um jogador Você viu isso? Não Que sequer treinou No clube É De 2017 Chegou a ter mais 100 jogadores Uma época O Corinthians tinha mais De 100 jogadores O cara sequer treinou Aí foi na justiça Ele levou 700 pau O goleiro Então esse cara Os Miguel O Augusto Melo Esse cara acabou Manda ele embora Vai pro inferno Esse cara Vai pro inferno Ah vai querer jogar Vou jogar até o último dia Não precisa não É lógico Não precisa não Mas tem que ter orgulho É lógico que tem Já ferrou mesmo Não vou Passa uma mensagem Pro resto do elenco Não é brincadeira aqui O cara entra e sai Quando quiser Eu nem entendo Talvez O pensamento Do Carlos Miguel Que treinou um tempão Ali com o Cássio E o Cássio Foi meio chutado Do Corinthians A gente pode resumir A situação E talvez A gente tenha influenciado Na decisão dele Agora o Corinthians Tem que reagir E mostrar de alguma forma Pros jogadores Que estão no Corinthians Ó meu O Corinthians continua O Carlos Miguel Foi embora Um abraço pra ele Que seja feliz lá Senão O Corinthians fica muito Ah Carlos Miguel Pelo amor de Deus Joga mais um mês aqui O que os outros jogadores Vão pensar Não Mas ele Eu quero que esse cara Nunca mais sequer Sobrevoa o espaço aéreo No Corinthians Esse cara ficou lá No banco No banco No banco Quando chegou a chance Do cara O cara vai embora Vai embora Porque vai ver Quem é que vendeu O mesmo time Lá na Inglaterra As coisas que acontecem Nos bastidores Do Corinthians Gente Não precisa ser Nenhum Gênio do jornalismo Vai lá São os mesmos times Os mesmos empresários Porque o Jorobstino Ainda manda muito No Corinthians Não eu mando Eu mando E outra bem E eu não entendo É mano Se abrir a caixa preta Dos clubes Tudo Do São Paulo Presidente Leco Contratou o Daniel Alves Sem ter dinheiro Pra pagar Só pra agradar A torcida E fora-se o clube Pra agradar O ego dele Aí Vai tá pagando Daniel Alves aí Preso Pagando a mulher Do Daniel Alves Fudeu com o São Paulo Na época A gente não tinha noção É que nós torcedores Ainda confia Nos vagabundos Que tá lá dentro E depois Só se fode Pô Tem que tá na hora Tá na hora Que o presidente de clube Começar a pagar Na cadeia A lesar O clube de futebol Os caras Acabando com um monte De clube aí O Corinthians Aí do jeito que tá O São Paulo Ainda que O São Paulo Se o presidente Casares Terminar o mandato dele E ele não conseguir Diminuir a dívida Ou ele aumentar Essa dívida Ele tá fudido O São Paulo Deve 700 milhões Se chegar em 2027 Com essa dívida 800, 900 milhões E não diminuir Já era, irmão É outro também Que tá louco, rapaz Tanto de dinheiro Que entra nesses clubes aí Tanto de dinheiro Que entra nesses clubes Os caras Não conseguem pagar dívida Tá louco Pagar, rapaz Então Pelo amor de Deus Tá na hora Que eles começaram A ser presos Só quem gosta De clubes de futebol Quem ama o seu clube É você É eu que amo o São Paulo Você que é São Paulino Corintiano Pra onde você ama Esses caras Que tá lá dentro Esses caras Que é o poder Os caras Que é o mal Se pra eles Precisar entrar no poder E precisar fuder o clube Botar o clube Segundo visão Eles colocam Eles colocam Pra ele estar lá no poder Falou